Olá, meus caros! Saudações a todos! Eu espero que estejam muito bem e, claro, também quero que sejam muito bem-vindos ao nosso guia de juramentos de paladinos. Essa aqui já é uma demanda bem antiga do canal, né? Muita gente pediu e finalmente eu tenho a satisfação de trazer isso pra vocês. E, né, se vocês desejam me apoiar nessa empreitada, vocês podem evidentemente deixar o like aqui e se inscrever pra dar uma forcinha, né? Compartilhar o vídeo é sempre bem legal. E uma outra forma de me apoiar, aproveitando esse espaço aqui, é pra me seguir lá na roxinha, né? Que eu tenho um canal paralelo de retro games. Eu tô com aquele projeto e eu tô me divertindo bastante lá também. Mas sem relação, né? O que vocês querem aqui é juramentos de paladinos, né? Então vamos começar a falar de uma vez dos primeiros aqui. O primeiro que eu quero falar hoje vai ser o Juramento da Conquista. O Juramento da Conquista é uma opção que surgiu no Xanatari e ele tem um ótimo kit de habilidades ofensivas, embora ele dependa bastante de carisma pra poder usar suas magias de forma plena, visto que muitas tem testes de resistência, né? Ou salvaguardia, melhor dizendo. De qualquer forma, fazendo um bom balanço entre seus atributos aí, você vai conseguir ter um paladino bem padrão que vai ser muito bom em bater nos inimigos, né? Descer o sopapo de forma magistral. Então pra começar aqui é sempre bom falar primeiro das magias, né? Algo que vai fazer muita parte da sua carreira. E como esse cara aqui, ele tem uma seleção de magias aqui bem legal, com algumas coisas como imobilizar pessoas, né? Que eu acho muito boa, pele rochosa e dominar monstros, né? Essas aqui ele ganha um pouco depois, né? Só que não dá pra contar muito com isso pra ganhar as lutas sozinho, né? Elas vão ser boas pra te ajudar. E lembrando sempre de ter um carisma alto aqui é bem importante. Então vê lá como você vai distribuir esses atributos, tá? No terceiro nível você vai ganhar dois usos pra canalizar a divindade, né? Que você vai poder usar pra optar entre assustar todo mundo, né? Fazendo eles fazer testes pra não ficarem amedrontados por um minuto. Bem útil, né? Pra uma habilidade do terceiro nível. E também, né? Você pode gastar um uso de canalizar a divindade pra ter mais 10 num ataque, o que vai ser um acerto instantâneo. Bem poderoso, se combinado com uma estreia de armas grandes. Gostei bastante desse kit aqui. E no sétimo nível, com o paladinho da conquista, aliás, vamos chamar de juramento da conquista. Você vai ganhar uma aura, que é a aura da conquista, que faz com que todo mundo que está com medo de você, né? Não consiga se deslocar enquanto estiver dentro da aura, claro, né? E também, né? Eles sofrem dano igual a metade do seu nível, né? Se começar o turno dentro da aura. Tendo em vista que eles não conseguem andar enquanto estão na aura, né? Então você pode ficar de uma distância segura do seu inimigo e ele vai morrendo aos poucos. Basicamente como se você fosse feito de material radioativo, né? Claro que ter uma alabarda, por exemplo, é uma opção muito interessante, né? Você consegue ter uma arma de alcance, ficar a uma distância que o seu inimigo não se move e você continua batendo nele. Você pode deixar vários inimigos com medo, ficar numa posição onde você pega a aura em vários deles e ir liquidando eles aos poucos. E impedindo eles de fugir, ou seja lá o que for. É uma combinação bem forte, a aura, né? Com a habilidade de ameaçamentar os inimigos. No 15º nível, você vai ganhar a habilidade que vai te permitir causar dano em quem te atacar, usando uma reação ao ataque. Embora isso não seja uma reação de fato, né? Quando a pessoa te ataca, né? Você pode gastar essa habilidade pra poder... Gastar não, né? Ela simplesmente desencadeia, vamos dizer. A pessoa te ataca e sofre dano de volta, né? Se você sofre muitos ataques na rodada, isso é interessante. Mas se você sofre poucos ataques que causam muito dano, isso não é tão legal assim. Monges e muitos inimigos, assim, né? Vários mobs vão ter dificuldade pra te agredir. Mas de resto, sim, é uma coisa mais complicada, né? Então, não vou dizer que é uma habilidade muito poderosa, mas é... É puni, né? Entre ataques, induzindo as pessoas a atacarem menos, né? E às vezes até contribuindo um pouco com 3, 4 ataques, o cara vai ter gastado, perdido, né? Uns 20 de vida, sei lá, talvez até um pouco mais. Então, é interessante. E por fim, né? A habilidade do 20º nível aqui, você vai ganhar uma habilidade de virar um tanque moedor de carne, né? Ganhando muitos bônus. São críticos melhorados, resistência aprimorada, né? E mais ataques, né? Então, creio que vai ser bem, bem interessante. Você usa esse poder aí num momento crítico. E só alegria, você maceta. Agora vamos pro nosso próximo juramento aqui, que é o juramento dos anciões. Esse aqui é um dos 3 juramentos que tá no livro do jogador, né? E é facilmente um dos mais esquecidos. Não porque ele é ruim, mas sim porque ele é um conceito exótico. Veja bem, você é uma espécie de paladino da natureza. E é algo que não tá muito no imaginário das pessoas, quando pensa em paladinos, né? Quando se trata de natureza, as pessoas já começam a ir pro lado ranger, né? Então, esse cara aqui, ele é bem estranho, né? E se pensar, ninguém fala, nossa, quero ser um paladino dos juramentos anciões. Mas talvez, né? Um paladino alfa aí combine bastante com esse cara aqui. Mas falando por ambiente mecânico, ele é um pouco mais focado em defesa do que ofensivamente. E ele tem umas magias não tão interessantes, mas são magias, né? Podem ser úteis. Falando das magias, as que eu mais gostei são o Passo Neambular, a Tempestade e o Gelo é pele rochosa. De resto, a gente tem umas magias meio genéricas de druida e ranger, assim, tão... Não vai ser tão incrível, assim. Mas se você tiver um carisma bom, talvez elas funcionem até melhor, né? Mas não focaria tanto em magia com esse cara aqui, se for o caso, né? E no terceiro nível aqui, a gente ganha dois usos de canalizar divindade, como a maioria dos paladinos ganha, né? Eu acho que todos... Bom, não vi todos ainda, mas eu acredito que a maioria vai ganhar. Basicamente, com o primeiro uso, você consegue prender os inimigos com uma espécie de galhos mágicos aí do chão. Interessante, né? Útil pra lidar com alguns inimigos mais problemáticos e que, de preferência, não passem nesse teste. E também, né? Uma habilidade de expulsar fadas e demônios, fazendo eles retornar à forma real deles. Mas uma coisa aqui, não ficou muito claro quando eu li se... Quando você usa essa habilidade, você faz quem você conseguiu expulsar, que é uma fada ou um demônio, voltar à forma normal. Ou se você pode expulsar, vamos dizer, alguém que está disfarçado e vai fazer ele voltar à forma real que ele está. Porque se for essa segunda opção, essa magia tem um... Essa magia, aliás, não, né? Essa habilidade tem um uso bem interessante, né? Que seria revelar ilusões, a grosso modo, né? Mas, fica aí, né? A dica, né? Vou pesquisar mais e depois eu até falo até onde eu cheguei, né? O que eu concluí na minha pesquisa. No sétimo nível, você ganha uma aura de proteção que te protege de dano de magias. Algo que pode ser muito útil porque algumas magias causam muito dano, né? Inclusive as magias dos seus aliados, que às vezes eles não gostam muito de preservar o próprio grupo. Porém, nem toda magia é prejudicial e nem sempre causa dano, né? Aliás, muitas magias são prejudiciais e não causam dano necessariamente. Então, de todas as magias que são prejudiciais e causam dano, você vai ter eficiência contra mais ou menos uns 20, 25% das magias que o jogo ganha você. Talvez não seja tão interessante quanto parece, mas é uma habilidade boa, né? Talvez não tão importante para estar no sétimo nível, mas é uma aura legal. No décimo quinto nível, você ganha uma vida adicional, grosso modo, né? Basicamente, se você morrer, você vai para um ponto de vida, ao invés de morrer de fato, né? E aí, gasta a habilidade, né? Eu achei um medíocre, né? A gente já viu muitas classes que têm habilidades parecidas com essa que ganha antes. E outra, se você gosta tanto de ter uma segunda chance, mais fácil você ser um meio orc paladino. Daí você não precisa nem ser um paladino dos anciões. Ou pode até ser paladino dos anciões até o sétimo nível, só para pegar a aura anti-magia e já era. Achei essa habilidade um pouco inferior. E para finalizar, no vigésimo nível, nosso paladino também ganha uma forma tunada, vamos dizer, com opções muito boas. Principalmente se você tiver magia sobrando. Mas a dica aqui, a dica, né? No caso aqui, vai ser evitar gastar isso quando você tiver com poucas magias. Porque aí você não vai aproveitar uma das melhores partes, né? Que são os bônus que ele ganha para, vamos dizer, fazer as magias dele passarem, né? Pela resistência dos inimigos, vamos dizer, né? Mas é isso. E por último, o último juramento de hoje aqui, né? Que vale a pena citar, é o juramento da glória, né? O juramento da glória, ele foi criado por cenário de Teros, né? Lá do Magic the Gatorade. Então ele tem uma pegada grega, né? Com aqueles heróis de sunguinha, esgoelando leão, esse tipo de coisa aí. A ideia aqui seria que você é um paladino muito ágil, muito destemido e atlético, né? Conceitualmente é bem interessante, mas a execução diria que faltou um pouco de sal, né? Ele entrega muita pirueta e pouco resultado. Não chega a ser um vexame, né? Longe disso. Mesmo porque esse paladino aqui não saiu do Sword Coast Adventure, graças a Deus. Mas, né? Ele não tem tantas habilidades interessantes, né? Que causam grande impacto. Mas vamos para as habilidades dele em si. As magias aqui do nosso paladino da glória têm opções bem interessantes. Movimentação livre é boa. Vilosidade é muito boa. Sempre foi, né? E heroísmo nos níveis iniciais vai ajudar bastante, né? Porque esse cara aqui, você sempre vai querer estar bufado, né? Para poder conseguir combater os inimigos com dignidade. E aproveitando, é claro, que a maioria das aventuras não tem nem anti-doping, né? Então é uma ótima hora para aproveitar dos buffs, né? No terceiro nível, você vai ganhar dois canalizar divindades, né? Com todos os paladinos. E aqui, você pode gastar um deles para... Um zuzuz que você vai ter é gastar uma habilidade de canalizar divindade e fazer efeitos atléticos impressionantes, como piracambota, soviacho, bacana, esse tipo de coisa. Você ganha vários bônus e pode fazer várias proezas físicas nessa pegada. E deslocamento melhorado, esse tipo de coisa. É bem interessante. E o segundo uso aqui, basicamente, é você fazer uma cura coletiva que pode ser um gás a mais para o seu grupo que acabou de sair de um combate bem tenso ou quase morreu, né? E nada impede você usar no meio do combate também, né? Acho que um pouco mais de cura é bem interessante, né? Então você, pelo menos, vai curar bastante. Vai ser um bom paladino supporter, vamos dizer. No sétimo nível, você vai receber uma aura de alacridade que basicamente deixa os seus amiguinhos 33% mais rápidos, né? Porque eles vão andar 3 metros a mais a partir do momento que eles comecem a andar a partir de onde você está, né? Muitas vezes isso não vai ser útil, mas pense que vocês podem caminhar muito rápido, né? Porque se todo mundo andar no mesmo ritmo, né? Todo mundo vai estar andando 3 metros a mais. Então o seu grupo inteiro vai ter 12 metros de deslocamento, pelo menos, né? A menos que seja de uma outra raça, mas isso não tem muito ao caso. No combate, sim. Partindo de onde vocês estão, se vocês começarem junto, cada um pode se espalhar para um outro canto, né? Eu acho bem interessante. E é uma boa habilidade para fugir, né? Caso o combate não esteja muito favorável para o grupo de vocês. No décimo quinto nível, a gente tem uma das melhores opções para esse slot de habilidade do paladino, né? Pois com um arco, um carisma alto aqui, você consegue atacar mais e evitar muitos contra-ataques, fazendo o seu personagem ser um supporter bem antinal, né? Aproveitando o câncer alto, que você vai ter usando um arco, né? Um carisma bom também. Não precisa nem ser o melhor dos carismos do mundo, mas pelo menos mais 3 aqui, eu acho bem interessante. Então essa habilidade do décimo quinto nível dele é muito boa. Lógico, você avançou 3 quartos da sua carreira de paladino para chegar nela, mas é uma habilidade forte. E para finalizar, e última habilidade desse cara aqui, você ganha vários bônus, né? Como todos os paladinos. Aqui os bônus não são tão espetaculares, mas pode proporcionar um bom aumento de eficiência em combate. E claro que ter uma boa resistência contra aqueles efeitos nocivos que muitas criaturas poderosas têm, vai provavelmente te salvar de morrer, né? Então acho que para isso essa habilidade é bem útil, né? E é melhor do que não ganhar nada. Então se você finalizou sua carreira como um paladino do juramento da glória, essa será a sua recompensa. Bom, por hoje esses foram os juramentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê numa próxima, hein? E é isso aí. Valeu e obrigado por tudo. Até mais!